E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo de aniversário que qualquer pessoa consegue fazer, meus amores. A massa é muito leve, muito fácil de fazer e eu vou ensinar vocês também a rechear e decorar, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês não se esqueçam de deixar o like aí, joinha, aperta aqui no joinha embaixo pra me ajudar a divulgar esse vídeo. E hoje eu quero agradecer ao rei das panelas que mandou essa forma linda pra mim, que eu fiz esse bolo e vocês vão ver a medida, vão saber tudinho daqui a pouquinho, tá bom? Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo na descrição do vídeo de como é que você faz pra comprar uma forma como essa aqui no rei das panelas, tá bom? E agora, meus amores, vamos à receita. Então vamos lá, meus amores, primeiro passo, nós vamos preparar o bolo. Então aqui na batedeira eu tenho seis ovos, seis claras e seis gemas. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar, a medida da xícara de 240 ml, 250 ml de leite quentinho, gente, não é frio, é leite morno, de morno pra quente. E uma colher de sopa de pó royal, uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Vou medir pra vocês o tamanho dessa forma pra vocês terem uma noção aí na casa de vocês. É 28 de diâmetro por 6 de altura, tá? Então 28 de diâmetro por 6 de altura. Então agora nós vamos ao preparo. Primeiro nós vamos bater a gêmea clara até ficar bem firme, tá? Um creme bem firme. Quando tiver começando a ficar firme nós vamos acrescentando o açúcar aos poucos. Vou deixar pra vocês aqui no card como é que tira a película da gema, porque senão fica com cheiro de ovo, tá? E também vou dar a dica pra vocês de comprar ovo não muito velho, gente. Quando vocês forem comprar, tenham cuidado de olhar lá a data de validade, comprar um ovo novo. Quanto mais novo for o ovo, menos cheiro de ovo vai ficar a sua receita, tá bom? E tirar a película, tá bom? Agora vamos bater. Olha aí, meus amores, já está batidinho, olha. Já fez um creme e agora a gente vai continuar batendo, mas a gente vai acrescentando o açúcar, tá? Então vamos lá. Olha aí, então uma xícara de açúcar aqui nós vamos colocando e batendo. Tem que bater depois que você finalizar, você bate por dois minutos, tá bom? Vamos lá, em velocidade alta. Olha aí, olha que creme bonito, gente, que fica, olha. Tá vendo? Bem batidinho pra dissolver todo o açúcar, tá? Não pode ficar grãozinho de açúcar nesse creme que a gente fez. Aí agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, olha, um pouco de farinha, um pouco de leite e vamos dar uma misturada. Bem rápida, menos de uns 10 segundinhos só, só pra misturar. Pronto, misturou de novo, mais um pouquinho de farinha. É pra alternar com o leite quente, tá? Ó, mais um pouquinho de leite. Fica top essa massa, gente. A mesma massa que eu fiz o bolo do meu filho, o bolo de última hora que tem aqui no canal. Vou deixar no card pra vocês. Ó, agora o resto da farinha e o restinho do leite. E uma colher de sopa de fermento químico. E aí a gente bate por mais uns 20 segundinhos, no máximo. Prontinho, meus amores, olha. E está prontinha a nossa massa. Deixa eu tirar aqui. Olha pra vocês terem uma ideia de como essa massa fica top, gente. Tem uma raiva disso, meu Deus do céu. Olha aí, gente. Olha como essa massa fica top. Dá uma mexidinha assim com... Pode ser simplesmente com o garfo da batedeira, olha. Vamos colocar na cor. É que eu vou usar a espátula pra tirar tudo. Massa linda, né, gente? Agora nós vamos levar pra assar. Em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. De 30 minutos a 35 minutos. Com 30 minutos já faz o teste do palito. Vê se a massa tá sequinha. Se tiver já pode desligar o fogo, tá bom? Já volto pra mostrar. Olha aí, meus amores. 30 minutinhos depois já está assadinho o nosso bolo. Eu esperei ele esfriar. Porque nós vamos fazer um bolo de aniversário. O bolo mais fácil do mundo. Que não tem como errar, tá bom? Então vamos lá. Vou desenformar aqui agora. Olha aí. Nós já fizemos a massa do bolo. Gente, olha que massa top. A forma também, gente, sensacional. A forma lá do rei das panelas. Muito boa mesmo. Olha, soltou tudo do fundo. Ficou top. E agora nós vamos... Nós separamos aqui, olha. Um creme pra rechear bolo. A receita desse creme eu vou deixar aqui no card pra vocês. E na descrição do vídeo. Tem o morangos. Pra gente fazer a decoração. Tem o chantilly também. Eu também vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo e no card. Como dar ponto no chantilly. E açúcar impalpável. Açúcar de confeiteiro. Que a gente vai passar no bolo. E leite pra molhar o bolo. Se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos cortar o bolo. Fatiar ele. Olha aí. Vou fatiar em três fatias. E essa massa é simplesmente sensacional. Deixa eu ir virando ele pra ficar reche. Marcou, gente. É só colocar a faca. Usa uma faca aqui. Vai até o final. E olha aí, gente. Olha essa massa. Um espetáculo. Massa mesmo de confeitaria. E aí a gente vai cortar em mais uma camada aqui. Pra ele... Aqui é só você encostando a faca na borda. Da forma que você colocar. Da travessa. E você vai cortando certinho a outra camada. É que essa aqui é meio ondulada. Então vai ficar meio ondulado. Mas se você tiver uma retinha, dá certinho. Massa sensacional. Espero que vocês gostem da massa. Que vocês compartilhem esse vídeo aqui. Que vocês deixem like pra me ajudar a divulgar. Tira. Opa. Certinho, sem quebrar. Olha aí, meus amores. Agora eu tô centralizando. A gente vai molhar com leite, tá? Molha a gosto. Não precisa molhar demais, mas também não deixa seco. Vocês viram que massa top? Olha aí, gente. E no decorrer da semana... Nós vamos estar mostrando mais presentes que nós ganhamos do rei das panelas, tá bom? Eu vou colocar esse creme aqui na manga. É pra ficar bem bonita os laterais, tá? Então, assim. Eu tô usando uma manga de confeiteiro aqui, porque eu tenho. Mas se você tiver um saco plástico resistente aí, se você não tiver uma manga, também dá pra fazer. Olha. É um lateral bem bonito assim, gente. E aqui dentro, você passa só pra espalhar. Mas na lateral a gente não mexe. Pode espalhar assim com uma espátula ou com uma colher mesmo. Se você tiver morango aí, pode colocar morango, abacaxi, pêssego em calda, tá? Fica bem gostoso e bem bonito também. Olha aí que lindo. Agora eu vou só pegar uns três morangos, só pra dar aquela picadinha assim, ó, gente. Picar um pouquinho de morango no meio. Porque eu tô com pouco morango mesmo. Então, vamos lá. Se você quiser, pode colocar chocolate picado, coco ralado. O que vocês quiserem aqui. Aí, feito isso, meus amores, já vem com a outra camada do bolo, ó. Aqui em cima, pra ficar bem bonito. O bonito desse bolo é sobrar mesmo o creme, tá? Igual tá sobrando aqui, então... Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Aqui em cima a gente faz do mesmo jeito que fez a primeira camada. Então, eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Olha, meus amores, fiz do mesmo jeito que eu fiz na outra camada. E agora a gente vem com os pedacinhos de morango. Eu sempre deixo os moranguinhos cortados, mas dessa vez eu quis fazer diferente. Gente, essa receita é muito boa, viu? E não tem quem não faça um bolo desse jeito aqui que eu vou estar ensinando aqui. A receita desse creme que tem aqui no canal, vou deixar no card pra vocês. A massa vocês aprenderam. E aí é só a mão na massa, gente. Um pouquinho de boa vontade. Olha aí, meus amores. Aí vocês arrumem assim pra dentro. Porque a hora que a gente colocar o bolo, ele vai ceder um pouquinho, né? O creme. Aí a gente vem com a outra camada do bolo por cima. Uma dica que eu vou deixar pra vocês, se vocês forem fazer esse bolo de encomenda, por encomenda, não é? Vocês perguntem sempre pra cliente de vocês se querem que retire a borda. Porque tem gente que não gosta que fique essa borda aqui no bolo. Ou se deixa com a borda. Aqui em casa, como esse bolo é pra gente mesmo, vai com borda. Olha aí, meus amores. E agora nós vamos vir com o chantilly por cima. Tá bonito, amor? Tá lindo. Olha aí, gente. Esse aí é meu amor. Que cuida aqui da produção. De vez em quando vocês vão estar escutando a vozinha dele por aí. Olha aí, meu. Agora a gente vai pegar uma faca assim, olha, uma faca de serrinha. A gente vai por só por cima, gente. Eu não quero que caia. Eu vou pegar de serra porque eu quero que fique os detalhes. Eu nem sei se vai ficar na hora que eu colocar o morango, mas é o que eu quero. Se vocês quiserem, pode estar fazendo aqui em cima com a manga e o umbico também, tá? Vai ficar bem bonito também. Eu quero esse bolo mais simples mesmo. É pra mostrar pra vocês que dá pra fazer, entendeu? Olha aí, meus amores. Agora é só arrumar. Pode deixar um do ladinho mesmo. Agora a gente vai colocar os morangos por cima. Então você pode colocar ou os morangos inteiros ou você pode fatiar. Olha aí, meus amores. E agora é só colocar o morango. Aí você tem duas opções. Ou você fatia e coloca fatiadinho, todo aberto. Ou você parte no meio, igual eu vou fazer aqui. Ou você pode por inteiro também, tá? Olha aí, gente. Agora a gente vai colocar aqui os morangos no meio. Ah, e aqui, gente, vocês vão fazer do jeitinho que vocês quiserem. Quem tem bastante morango, capricha. Porque fica bonito, né? Opa, caiu aqui. Quem tem pouquinho igual eu, faz aí do jeito que der. Que vai ficar bem bonito também. Pode colocar outras frutas, que não seja só morango. Pode fazer um bolo bem tropical. A decoração aqui, meus amores, no meio do bolo é bem a gosto, tá? E como tiveram alguns aqui, que não vai dar pra ficar ali, eu vou pôr aqui na bandeja. Olha. Olha aí. Que bonitinho, gente. Amei. Agora a gente vai colocar um pouquinho de açúcar impalpável em cima dos morangos. Tá? Tipo aquela nevadazinha, sabe? Fica bem bonito mesmo. Gente, quem não consegue fazer um bolo desse, não é? Bora treinar, que esse bolo fica muito bonito e muito gostoso. Olha aí que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal pra receber todos os dias as minhas receitas, tá bom? Olha aí, meus amores, está prontinho o nosso bolo de aniversário que todo mundo consegue fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar bastante joinha aí. É só clicar no botãozinho aqui embaixo que tá assim, olha, que você vai me ajudar a divulgar esse vídeo aqui. Tá bom? Muito obrigada por estar comigo até agora. E eu vou oferecer esse bolo aqui porque ficou muito lindo. Eu amo bolo assim. É um bolo bem tropical. E dá pra você fazer aí até no Natal que faz sucesso, tá bom? Agora vamos experimentar, né, meus amores? Vamos cortar um pedaço desse bolo top. Gente, bolo macio, gostoso. Espero que vocês façam que a receita é realmente muito top. Olha aí, meus amores. Olha que bolo lindo. Olha, gente, que lindo. Olha aí, meus amores. E eu vou oferecer esse bolo maravilhoso pra Graziele do Rei das Panelas que presenteou a gente com essas formas maravilhosas. Muito obrigada, Grazie, que Deus abençoe grandemente aí os seus negócios. Que Deus prospere muito, muito, muito com muito sucesso, tá bom? Agora vamos experimentar. Olha aí. Lembrando que o link do Rei das Panelas vai ficar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser visitar a loja online, tá bom? Olha aí, gente. Vou pegar um pedacinho de morango. Gente, olha essa massa. Olha. Olha isso aqui. Isso aqui é bolo de confeitaria fina. Que vocês vão fazer aí na casa de vocês. A receita é sensacional. Lembrando que o recheio do bolo vai ficar aqui no card pra vocês e na descrição do vídeo. Gente, façam que vocês vão não se arrepender. Receita top. E agora, agora vamos à pitadinha do evangelho, né, gente? E eu vou ficar aqui comendo esse bolo top, que é amor. E antes da pitadinha do evangelho, meus amores, eu quero falar pra vocês que este bolo aqui dá pra você servir tranquilamente 25 pessoas, tá bom? Dá mais de 25 pedaços. Então, é um bolo top. Você sabe aí, mais ou menos, se você for fazer uma festinha pequena, você pode fazer esse bolo que vai servir as pessoas aí. E só que elas vão pedir mais, porque fica top. Então, vamos lá. Vamos à pitadinha do evangelho agora. É Salmos 21, 2. E diz assim, olha, Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não destendeste as súplicas dos seus lábios. Sela. Amém, meus amores. E Deus, meus amores. Opa! Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.